e salve salve meus amigos do debate pronto estamos aqui hoje para falar de um assunto que gerou polêmica ao longo da semana a supercopa 2022 a grande final entre o Flamengo e Atlético Mineiro como todos sabem né essa final aí só acontece graças ao regulamento né uma vez que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil do Brasileiro e o regulamento diz que a supercopa seria disputada entre o campeão da Copa do Brasil versus o campeão do Campeonato Brasileiro para definir o super campeão da temporada 2021 porém no regulamento existe uma cláusula que diz caso o campeão seja o mesmo da Copa do Brasil e do Brasileiro o vice campeão do Brasileiro entra na disputa final o que para mim é um grande absurdo e eu vou dizer porque eu acho isso tudo um absurdo cara a ideia da supercopa é definir o grande campeão da temporada e como o Flamengo vai ser campeão de um torneio sem ter ganho nenhum título em 2021 essa é o grande x da questão entendeu é meio meio sem sentido mas tá no regulamento vamos em frente só pode acontecer com outros clubes mais à frente mas assim a CBF tem que repensar isso já que a supercopa foi criada para definir o supercampeão da temporada ela não pode ter um clube que não ganhou nada na final não faz muito sentido para mim entendeu e além dessa 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 né inconsistência no regulamento e na própria fórmula de disputa nós temos ainda várias polêmicas né nesse jogão que vem desde a década de 80 nessas polêmicas entre Atlético e Flamengo e aí nós temos dois grandes craques né em disputa né o Hulk pelo Atlético e o Gabigol pelo pelo Flamengo né e tem tudo para ser um grande jogo cara eu acredito que seja realmente o grande jogo do ano já começando o ano né pelo menos primeiro jogo primeiro grande jogo do ano e aí nós vamos ter disputa entre esses dois craques e aí nós tivemos algumas polêmicas né primeiro o Atlético Mineiro queria que o jogo fosse em campo neutro né e pelo regulamento inicial né os jogos deveriam ser em Brasília sempre que possível e aí o Atlético fez um escândalo né reclamando de que o Flamengo tem mais torcida do que o Atlético em Brasília e por isso seria favorecido e aí eu acho que a primeira baboseira do Atlético Mineiro entendeu porque Flamengo vai ter mais torcida com o Atlético em todo quanto é lugar menos em Minas tirando Minas nos outros estados o Flamengo vai ter mais torcida do Atlético então não jogar em Brasília não não faria muita diferença mas teve a pressão do do Atlético para não jogar em Brasília e o jogo foi transferido para Cuiabá no estádio Arena Pantanal e que provavelmente o Flamengo vai ter mais torcida que o Atlético então assim é mas foi acatado e aí tivemos outras polêmicas em relação a esse jogo porque o que acontece é o Atlético acusa a CBF de favorecer o Flamengo o Flamengo já tinha hotel alugado em Cuiabá antes da definição do local e aí né os dirigentes do Flamengo falam que eles tinham alugado tipo uma prévia né uma reserva em vários locais de possível final e aí o Atlético ficou chateado com isso achou que teve favorecimento na minha opinião se ouve favorecimento a CBF totalmente errada mas eu acredito que o Flamengo tenha de fato reservado em vários estados o melhor hotel de cada estado onde poderia se ocorrer a finalíssima e por isso acabou se beneficiando assim é um jogo que tem polêmica desde a década de 80 né então a final do Brasileiro de 80 a Libertadores de 81 e agora nos últimos dois anos essa rivalidade acirrou-se de novo e voltou a ter um grande disputa né e mais engraçado é que o Atlético enfim conseguiu chamar a atenção da torcida do Flamengo que sempre ignorou o Atlético como rival e agora esse ano está aí essa briga enorme entre Flamengo e Atlético e mas independente das polêmicas tem tudo para ser um jogaço meus amigos forte abraço aí que inscrevam-se no nosso canal clique no Sininho e nos ajude a desenvolver e crescer esse canal falou forte abraço aí galera fui